E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio, seja bem-vindo no canal. Pra quem já acompanha a gente aí, já deve ter visto alguns vídeos que eu postei aí sobre empregos aqui no Japão. Eu tô ajudando a divulgar aí a agência que o Marcelo trabalha, né? Que o escritório fica na liberdade. E coincidiu de, agora, justo nessa época, parece que começou a ter aquela entrada lá dos asiáticos, né? Coincidência ou não, começou a ter um pouco de falta de emprego aqui pro pessoal aí mais antigo aí que já tava aqui no Japão, né? Já ouvi comentários aí de muitas fábricas aí estarem demitindo os funcionários aí que é de empreiteiro. E também todo mundo já sabe que o Japão já tava em crise já faz vários anos aí. O ABE tá tendo algum problema, não tá sendo fácil ele resolver esse problema financeiro aqui do Japão. Eu acho que nem tão cedo vai ser resolvido isso, né? Então, o que eu queria dizer nesse vídeo é que o pessoal que caiu no Brasil, muita gente mandava pergunta pra mim qual que é a melhor empreiteira, que agência que era melhor. E eu nunca gostei muito de falar que empreiteira ou que agência é bom porque eu acho que não existe essa de ser melhor ou pior, né? O problema é que cada um tem o seu ponto de vista, né? Às vezes dá alguma coisa aí que, assim, desagrade a pessoa e ela vai achar que aquela agência, aquela empreiteira é a pior, empreiteira ou agência que existe, né? E tanto quanto vai ter pessoas aí que vão se dar bem, vai dar tudo certinho, então vai tá elogiando. E quanto ao agência que eu venho aí divulgando do Marcelo, eu tô divulgando por quê? Porque eu já conheço ele há muito tempo, né? Então, eu acredito que as informações que ele vai passar aí pra vocês aí são verdadeiras, não vai... ele não vai ter aquele negócio de querer esconder alguma coisa pra poder vender o peixe dele, né? Então, ele vai falar na real o que realmente é, o que não é. Se ele achar que existe alguma dificuldade, algum... algum inconveniente dentro do trabalho, que o trabalho é pesado, o trabalho é sujo, ou coisa do tipo, tenho certeza que ele vai tá aí comentando pra vocês. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, eu tô de máscara aí porque eu tô com problema na garganta, né? E aqui no Japão, a gente tem esse costume aí, né? Se a pessoa tiver resfriado, gripado, né? Tem que usar a máscara aí. Beleza, pessoal? Então, é isso. O que eu tenho escutado aqui, né? De algumas pessoas, eu não vi ainda acontecer, né? Eu tô aqui na cidade de Kani. Aqui aí, ainda, eu não escutei nem... pode ser que até exista, mas assim... não é do meu conhecimento de estarem demitindo o pessoal de empreiteira, né? Eu já ouvi falar em alguns casos em arte, né? É... uma outra coisa que eu ouvi também, é uma coisa meio difícil de acontecer, já aconteceu alguns anos atrás e tá acontecendo de novo, é com a Murata, né? A Murata caiu a produção, então, quando... sempre quando cai a produção lá na Murata, o que eles fazem? Eles decretam lá alguns dias de folga durante os meses que a produção tá fraca, né? Então, é... por exemplo, se um mês a média de trabalho é de 20 dias, nessa época aí, todo mês, eles vão colocar duas folgas a mais, três folgas a mais, né? Então, vai diminuir por uns 17 dias, não sei, 16... vai depender do mês aí, né? Isso aí já aconteceu uma vez aí, já faz alguns anos atrás e... pelo que eu andei ouvindo por aqui, tá acontecendo isso agora de novo, né? Então, a... até onde eu sei, a Murata, por enquanto, tá parada com a contratação e tá tendo esse problema aí de produção aí, então... Menos dias de trabalho, o que quer dizer que é um salário um pouco mais baixo. Esse tipo de coisa, todo mundo tem que estar ciente que acontece aqui no Japão, né? Existem os altos e baixos, as épocas de baixa produção, vai acontecer isso mesmo. A gente não é mensalista, né? Quem trabalha aí, porra, quem gai chá aí, sabe, né? Que são as empreiteiras. A gente é terceirizado, ganha por hora. Então, nessas horas, o salário tende a cair, né? Diferente de... das pessoas que são mensalistas, tá? Então, todo mundo que resolver vir pro Japão tem que estar ciente desses... Detalhezinhos, né? E tem que estar ciente de que tudo isso pode acontecer aqui. Tá certo, pessoal? Aí tem gente aí que pergunta, né? Me perguntaram aí o que eu acho, que se vale a pena vir pro Japão ou não. Isso aí já é um outro assunto que é meio difícil de responder, porque... De repente eu falo, ah, vale a pena vir, o pessoal vem pra cá, não se dá bem, né? Não se adapta ou acontece da empresa acabar dispensando. Aí pode acabar se arrependendo, né? Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que cada um tem que planejar bem, Tem que colocar tudo aí na ponta do lápis, ver aí como que tá a situação no Brasil Ou por que que quer sair do Brasil, né? Quer sair por causa do lado financeiro? Quer sair, né? Por qual razão, né? Tem muita gente que sai não pelo financeiro, sai porque quer conhecer outras culturas, Quer conhecer outros lugares, tá cansado da insegurança do Brasil, né? Tem diversos fatores aí que fazem com que a pessoa saia do Brasil, ok? Então, o que vocês tem que ter em mente é isso, tipo... Esses problemas que eu comentei aí até a pouco aí, que pode vir a acontecer, baixa produção, né? Tem que estar ciente de tudo isso aí e ver o que que vale a pena. Quem tá aí no Brasil, tem um emprego bom, consegue levar a vida, né? Não tá tendo dificuldade financeira, eu acho que não compensa vir pra cá, né? Você vai ter uma melhor qualidade de vida aí, porque... Ah, falando em qualidade de vida, é um outro ponto aí meio polêmico, Porque muita gente associa a qualidade de vida com dinheiro, eu não tô associando a isso, tá? Eu tô associando ao tempo que você tem, né? A... pra... com a sua família, né? Então não adianta nada você vir pro Japão trabalhar 15 horas aí por dia aí, Não ter tempo pra família, né? E isso aí pra mim não é sinônimo de qualidade de vida, né? Não é pelo simples fato de você estar num país de primeiro mundo Que vai achar que qualquer coisa aqui é muito melhor que o Brasil Aqui também tem os seus defeitos, né? A gente não vive só de qualidades boas aqui nesse país, né? Então tem N fatores aí que eu acho que tem que ser visto aí, né? E se você acha que tá preparado pra vir pro Japão, venha pro Japão, né? Se você tem um objetivo, então você traça aí as suas metas aí e vem pro Japão, né? E ir preparado pra tudo isso que possa vir a acontecer, né? Agora a pessoa que tá aí no Brasil, não tem condições financeiras, tá sem emprego, não tá conseguindo nada Então pessoal, desculpa aí, parei aí Acabou a bateria que eu troquei E... Deve tá algum barulho aí, né? A pessoa tá brincando aqui no escorregador aqui do lado Não sei se tá atrapalhando o barulho aí, mas... Como eu tava dizendo É... Pra as pessoas aí que no Brasil tá desempregado, né? Tá passando por dificuldade financeira Né? Tipo... Tá entrando aí já em dívidas, né? Isso aí é uma coisa que é uma bola de neve, vai crescendo, crescendo Então acho que pra esse tipo de caso aí não tem jeito A pessoa vai ter que vir pro Japão mesmo que ela vai tá numa situação melhor Por mais que a produção aqui esteja ruim Provavelmente no setor de alimentos vai ter algum emprego O salário é baixo, mas... É melhor do que tá desempregado aí no Brasil, né? Eu não sei, esse aí é o... É o meu ponto de vista Ah, e existe também aqui do outro lado Eu não passei pela crise aqui, né? Que teve aqui em 2008 Não sei se ele afetou também o setor de alimentos, né? A gente não pode falar nada Eu sei que... Eu ouvi comentários de que foi feio a coisa aqui Então, é... Tá... A gente tá aqui também Preocupado com esse negócio de estourar uma nova crise aqui Então, pra quem tá vindo Mais uma vez Pensa bem aí, né? Põe tudo isso Como... É... Algo que possa vir a acontecer, né? E... E... Esteja preparado pra qualquer Tipo de problema Então é isso aí que eu tenho Pra dizer aí sobre... É... Vira ou não pro Japão, né? Se vale a pena ou não Acho que isso aí vai depender de cada um Né? Vai depender de cada objetivo De... De... Do porquê que tá saindo do Brasil, né? E não cabe a mim dizer aí Não, você deve vir Você não deve vir Né? Você é que vai pegar e vai... Né? É... Colocar tudo aí É... Pra ver O que compensa ou não pra você, né? Nada melhor do que É... Levar todos esses pontos aí Em consideração E outra Hoje em dia A facilidade que você tem aí, né? De entrar em contato com o pessoal Tipo, se você viu Com alguma agência aí no Brasil É... Algum emprego Tipo, você vai no Facebook lá E pergunta sobre essa fábrica Como que tá Se... A contratação tá ainda, né? É... É... A todo vapor ali Se tem trabalho Se não tem Né? Então dá pra tirar essas... Essas informações aí Antes de você sair do Brasil Então é isso aí, pessoal Vou... Terminando por aqui hoje É... Lembrando mais uma vez Quem tiver interesse aí Envie Pro Japão Entre em contato com o Marcelo, né? Tá aqui na descrição aí O WhatsApp O telefone do escritório do Marcelo Aí dá uma ligadinha pra ele Pergunta pra ele Como que tá Se as contratações estão voltando ou não Eu sei que ele Vai falar pra vocês Que tá meio parado as coisas por aqui Mas aí pra quem tá precisando sair Ou quem já decidiu mesmo sair, né? Dá uma ligadinha pra ele lá Que ele vai ter as opções aí Que vão tá disponíveis aí E ele vai tá falando pra vocês Como que vai tá A situação de determinadas empresas Aqui do Japão Beleza, pessoal? É isso aí Eu vou ficando por aqui A gente vê A gente se vê no próximo vídeo Fui! A gente se vê no próximo vídeo